E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, eu postei um vídeo ontem falando sobre o estado atual do BO4, depois da atualização, o que eles fizeram aqui com o mercado negro. E, tipo assim, foi um vídeo bem passional, certo? Foi um vídeo que eu não trouxe tantos dados, assim, não trouxe tanta informação, assim, sobre o modelo e o que que tá acontecendo. E eu reparei que nesse vídeo apareceu, não muita gente, mas alguns, assim, malucos, defendendo esse modelo, sabe? Defendendo, assim, não falando que é legal ou que é justo, mas sabe aqueles caras que chegam assim, Ai, é só cosméticos, é só você não comprar. Esse tipo de retardado, sabe? Então, cara, eu resolvi trazer esse vídeo agora pra explicar realmente o que que tá acontecendo aqui, pra que fique tudo muito bem claro, pra vocês entenderem por que que tá todo mundo revoltado. E quando eu falo todo mundo, eu digo todo mundo. Cara, até os youtubers mais fanboys que existem na comunidade, uns caras tipo o Ecole Expresso, o cara fez um vídeo, véi, regaçando a Activision por causa desse modelo que eles estão implementando aqui. Ele colocou um monte de dados, inclusive eu vou usar o vídeo dele como base. E, cara, não tem o menor sentido isso aqui que tá acontecendo. Até uns outros youtubers muito grandes que cobrem notícia de games, que nem o Young é, estão também fazendo vídeos sobre, porque, cara, a situação foi de mal a pior. E vocês que não estão entendendo o que que tá acontecendo, eu vou explicar pra você agora, certo? E a comparação que eu vou fazer nesse vídeo vai ser com o Black Ops 3. A gente tem que concordar que o Black Ops 3 era o pior modelo até o momento, certo? O Black Ops 3 tinha o pior modelo de microtransação. Eu joguei aquele jogo por uns dois anos e eu não tenho nem metade das armas que saíram. E aí, a primeira comparação que a gente vai fazer é o seguinte. No Black Ops 3, se você jogasse por uma hora, mais ou menos, você conseguia pegar uma caixa, certo? Dentro dessa caixa vinham três itens e você tinha chance ali de tirar algumas das armas novas, algumas coisas boas, certo? Aqui no Black Ops 4, você tem que jogar mais ou menos duas horas. E eu tô falando isso, eu não tô falando isso baseado na minha experiência, não. Eu tô falando isso aqui, isso aqui é um fato, tá? Isso aqui é um fato. Porque o Nero fez um vídeo também mostrando isso. O Nero é um outro youtuber, um dos maiores aí de COD. Ele pegou a gameplay dele, pegou o editor de vídeo dele, gravou lá umas duas horas e meia, por aí, quase que três horas. Ele pegou só o tempo de jogo. Ele foi cortando todas as partidas, juntou tudo e deu aproximadamente duas horas. Ou seja, duas horas em game, certo? Duas horas de partida. Se você for juntar com os menus e o resto das coisas aí, dá mais tempo ainda. E aí, o que acontece? Aqui no Black Ops 4, você tem que jogar duas horas em game, duas horas de partida. E você tem chance de tirar um item. Ou seja, se eu for comparar com o Black Ops 3, no Black Ops 3 você ganhava três itens em uma hora. Aqui no Black Ops 4, você joga duas horas e ganha um item. Esse um item do Black Ops 4, se você for desconsiderar duplicadas, certo? Fizeram os cálculos aí e tem aproximadamente mais de 700 itens na pool das caixas. Ou seja, você tem uma gama aí de 700, quase 800 itens pra você conseguir tirar um dentre eles. Isso se você não for considerar duplicados. E isso se for considerar que foi adicionado o mesmo tanto de itens das outras operações. Porque pode ser que essa operação tenha mais itens, certo? E cara, a chance de você tirar um item dentro dessa pool de quase 800 é de 0.4%. Ou seja, se você quer uma arma, a sua chance de tirar essa arma é 0.4%. Você tá entendendo o que é isso? Isso se as chances para todos os itens forem as mesmas. O que eu duvido que seja. Eu duvido que há as mesmas chances de você tirar uma arma e um adesivo. Eu duvido, cara. E aí, meus amigos, a coisa começa a ficar feia, a coisa começa a ficar horrível. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você não jogou na Season Passada, todas as armas na Season Passada estão agora nas caixas. Não tem nenhuma outra forma de você conseguir essas armas. Você só consegue nas caixas com uma chance de 0.4%. Olha que maravilha. E aí, eu vou além. Eu digo pra vocês o seguinte. Os especialistas da Season Passada estão nas caixas. Se você não jogou a Season Passada, você não vai ter a Zero. Você tá entendendo isso? A Zero está dentro das caixas. Mano, vocês estão entendendo o que é isso? Vocês estão entendendo? Eu não sei se vocês estão realmente entendendo o que é isso. Tem um especialista. Um especialista que você só desbloqueia com as caixas. Você quer ainda defender isso aqui? Você que defende isso aqui. Você que defende esse modelo das caixas. Você tem certeza que você quer defender isso aqui? E aí, nesse ponto aqui do vídeo, você já deve estar pensando assim. Caralho, mano. Que merda, mano. Olha isso, cara. Pois é, eu digo pra você o seguinte. Não acabou. Não acabou. Se você acha que acabou, você tá enganado. Não acabou. Tem mais coisa, cara. E aí, o que que acontece? O que que era uma tecla que eu batia sempre, né? O lance do Pay to Win. Sempre tô batendo nessa tecla. Pay to Win, Pay to Win, Pay to Win. Aí vem os caras. Não tem nada de Pay to Win, velho. Não tem nada de Pay to Win, velho. Pois é, meu amigo. Pois é. Qual que é o seu conceito de Pay to Win? Pra mim, Pay to Win é o seguinte. É quando você bloqueia uma coisa que altera o jogo de alguma forma. Aquilo altera o jogo de alguma forma, sem ser esteticamente. E você bloqueia isso através de uma forma de pagamento. Isso, pra mim, é Pay to Win. Qualquer coisa que altera o jogo, que você tem como conseguir aquilo pagando. Você tá pagando pra ter o seu jogo melhorado. É isso, velho. Quem paga lá vai ter uma vantagem em cima dos outros. E aí, o que acontece? Sim, está rolando um Pay to Win. E eu vou explicar pra vocês porquê. Esse Pay to Win, ele não é de gameplay, certo? Não é de você ter vantagem de dano e essas coisas. Mas, altera sim o jogo que é. Que é o seguinte. Nessa operação nova, eles adicionaram novas variantes de armas. E essas variantes dão 25% a mais de XP. Ou seja, se você for lá comprar várias caixinhas, tirar uma variante dessa. Você vai upar 25% mais rápido do que as outras pessoas. E aí, o que vocês acham disso? Vocês acham isso legal? Vocês acham isso maneiro? Isso aqui, pra mim, é Pay to Win, cara. Porque o que acontece? A maioria das pessoas não tem condição de gastar dinheiro nessas caixinhas. Uns poucos selecionados lá vão comprar as caixinhas, vão tirar essas variantes. E vão upar 25% mais rápido do que os outros players. Então, assim, cara, isso aqui, pra mim, é inaceitável. E aí, você tá pensando que acabou? Não, não acabou. Tem mais coisa. Tem, sim, sim. Você não tá achando errado. Sim, tem mais coisa. Aí você tá pensando, mano, mas o que raios que vai ter mais ainda? Os caras tão colocando até Pay to Win no jogo. O que que vai ter a mais? Não tem como ter coisa a mais. Sim, tem como ter coisa a mais. Cara, eu não sei nem como que eu falo isso. Existem camuflagens nas lootboxes, certo? Você vai lá, abre a caixinha, você pode tirar as camuflagens. Mas, cara, as camuflagens são individuais. Individuais. Ou seja, você tem que tirar a camuflagem pra cada arma do jogo. Cada arma do jogo. Ao invés de pegar uma camuflagem e pôr pra todas as armas, ou se não, pegava uma camuflagem e punha pra todas as assaltes, o que já era bem horrível. Eles faziam isso lá no WW2. Já não era legal isso. Você tem que tirar a camuflagem várias vezes pra todas as classes. Não, não, não. Isso não basta pra eles. Pra eles tem que ser uma camuflagem por arma. Por arma. Então, mano, imagina a pool do jogo, o tanto de trem que não tem lá, véi. Tipo assim, você quer tirar uma arma da season passada, porque você comprou o jogo agora e você não tem nenhuma arma. Você vai ter que disputar a chance com mais umas 400 camuflagens, porque, tipo assim, deve ter no mínimo umas 3 camuflagens que são desse jeito, sabe? Óbvio, não dá 400, mas faz 3 camuflagens vezes todas as armas do jogo. Imagina o tanto de itens que não dá isso daí, véi. Então, assim, cara, não tem condição mais, zero condição. Não tem como mais apoiar um jogo desse. Eu fico completamente revoltado vendo essas coisas acontecerem, porque eu gosto muito dessa franquia. Eu dediquei muito tempo da minha vida nessa franquia. E, cara, é muito triste ver o que eles estão fazendo. E isso aqui não é só Activision, não, viu? Você tá enganado se você acha que isso aqui é culpa só da Activision. Isso aqui é culpa da Treyarch também. O jogo tá assim por culpa deles também, véi. Porque se fosse só Activision, essas coisas não iriam acontecer só nos codes da Treyarch. Iriam rolar em mais codes também. Aí você fala, ai, mas Infinity Warfare o code tava falido, por isso que tinha aquele modelo bom. Sim, com certeza. Mas teve vários codes já que não foram falidos, igual Infinity Warfare, que tiveram modelos bons. Um exemplo, o code WW2, que vendeu muito bem no começo. O jogo começou a morrer e foi depois de uns meses. Mas no começo ele tava indo muito bem. E desde o começo ele já tinha um sistema bom de caixinhas, entendeu? Então esse argumento aí de que a culpa é só da Activision, ele vai pro chão. A culpa é também da Treyarch. Então, mano, eu espero que tenha ficado muito bem claro nesse vídeo a situação, o jeito que tá a situação. Na moral, se você ainda defende esse modelo depois disso tudo, depois de ter especialista dentro da caixa, cara, na moral, você precisa ir no médico porque você tem sérios problemas mentais. Sério, sério, vai, procura ajuda. Então, mano, vamos fazer um movimento aí. Vamos começar um movimento. Ninguém compra nada no jogo, beleza? Joga o jogo na moralzinha, pega lá as bagaça que tem até o Tears 100. Que diga-se de passagem, esse sistema de Tears é uma bosta. Eu vi gente defendendo aí, falando... Ai, você reclama que não tem conteúdo? Quando eu adiciono conteúdo, você reclama também. Então, vocês querem ver o conteúdo que eles adicionaram? Vamos lá. Você chega aqui nos Tears, tem algumas paradinhas aqui, né? São 100 Tears. Eu te faço uma pergunta. Quantos desses Tears são coisas boas? Vocês sabem? Vocês têm uma ideia ou não? Se você for contar aqui, só de adesivo, adesivo, ó. Isso aqui é adesivo. Só de adesivo e de calling card, que é aqueles cartãozinhos de visita que ninguém usa, são 75 itens. 75 itens disso daqui é adesivo e calling card. Aí você quer me falar que os caras estão adicionando conteúdo no jogo. Isso aqui é conteúdo? E aí, digo mais, se você for tirar as paradas que você não enxerga dentro do jogo, que são roupinhas e essas paradas todas assim, emotes e tudo mais, né? Coisa que ninguém usa. Se você for pegar só as paradas mesmo que você enxerga dentro do jogo, sabe quanto que dá? Sete. São sete itens. Sete itens que você enxerga dentro do jogo. Variante, Arma Nova e Camuflagem. São sete. Sete, cara. Sete. Aí você quer me dizer que depois de três meses sem update, os caras só conseguiam liberar sete coisas que são realmente relevantes pro jogo? Você tá recebendo sete coisas de graça, entre aspas, e tá achando uma maravilha. Então, manos, por favor, vamos pensar mais? Vamos apoiar menos esse tipo de prática, beleza? A gente não quer que isso se repita. A gente não quer ver isso indo pra frente. Tá rolando um movimento muito forte aí na gringa. A maioria dos youtubers grandes mesmo estão fazendo vídeos sobre isso. Eu acho que daqui uma semana quase que todos já vão ter feito. Então, assim, por favor, não gasta dinheiro com isso, beleza? Não gasta. A galera lá na gringa já tá fazendo movimento pra não gastar codepoints com nada disso aqui. Então, vamos fazer também. Vamos fazer nossa parte, né? Ainda mais pra gente, que é caríssimo. Pra eles, isso aqui é até mais de boa. Agora, pra gente, é caríssimo. Então, véi, não gasta dinheiro com isso aqui, beleza? Joga o jogo na moralzinha, se você tá gostando. Pega lá os itens do escalão e é isso aí, mano. Eu tô fazendo minha parte, mostrando isso aqui pra vocês. Muita gente não tá entendendo a real gravidade da situação. Então, depois desse vídeo aqui, eu espero que tenha ficado muito claro. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Compartilha pra mais gente que gosta de COD. Pra mais gente ter noção do que que tá acontecendo realmente. E é isso aí, manos. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho